Desde o dia em que você se foi Eu perdi toda vontade de viver Até hoje, meu benzinho, estou Tão sozinho com saudade de você Se você ouvir esta canção Por favor, meu bem, pense um pouquinho em mim Venha e me dê seu coração Não me deixe triste assim Não me mate de paixão Volte, meu bem Volte pra mim Quero te dar Amor sem fim Volte, meu bem Volte pra mim Quero te dar Amor sem fim Se você ouvir esta canção Por favor, meu bem, vence um pouquinho em mim Venha e me dê seu coração Não me deixe triste assim Não me mate de paixão Volte, meu bem, volte pra mim Quero te dar amor sem fim Volte, meu bem, volte pra mim Quero te dar amor sem fim Volte, meu bem, volte pra mim Quero te dar amor sem fim Volte, meu bem, volte pra mim Volte pra mim Quero te dar amor sem fim